Música Muito boa noite, bem-vindos a todos, Bezirat Hashem. Bom, a gente vai falar um tema hoje que engloba, fiquei pensando, tanto a parte religiosa quanto a parte, entre aspas, cotidiana da pessoa, tá bom? Porque eu falo entre aspas porque dentro da Torá está tudo englobado. Então, mas, de uma forma mais macro, vamos falar que tem a ver com a vida religiosa da pessoa e também com a vida do dia a dia cotidiana da pessoa. Como todas as outras virtudes, ou muitas que a gente fala, acaba mudando o que a gente vai falar, não só no que a pessoa faz, mas todo dia da pessoa, se a gente olhar dessa forma. Vamos começar por aqui. Eu vi uma vez, faz um tempo atrás, que tem duas montanhas muito famosas no judaísmo. Quais são as duas montanhas que são mais famosas na história de Bnei Estreira? Beleza, a Har Sinai é uma delas, que teve a autóloga da Torá, show. E qual a segunda montanha que a gente não pode sair do mundo sem visitar ela? Nas casas, às vezes eu vejo o livro, os mil lugares ou cem lugares que a pessoa não pode sair do mundo sem visitar. Dentro da Torá tem duas montanhas que a gente não pode passar a vida sem visitar elas. Então, uma das montanhas é a montanha do Har Sinai, onde foi a autóloga da Torá. Qual a segunda montanha? Har Hamuriá. O que aconteceu no Har Hamuriá? Logo que eu falasse, já vamos saber onde é. Har Hamuriá é a mesma montanha onde hoje reside o Kotelamaravi, e atrás seria o Betamigdash. Só para que a gente entenda, pessoal, o que aconteceu no Har Hamuriá, alguns fatos históricos, e estava pesquisando, me chamou muito a atenção. O Rambam traz esses fatos que eu vou falar para vocês. Ele tem Alachot Betamigdash, no segundo capítulo, na segunda Alachá. Ele fala o seguinte, a gente escutou, diz o Rambam, alguns fatos que aconteceram no monte onde é o Betamigdash. Um, vamos na ordem histórica, primeiro houve a Evenashtia. Evenashtia é a pedra onde de lá saiu o mundo inteiro. Quer dizer, o primeiro lugar que começou a ser criado quando o mundo foi criado, qual é o ponto inicial da criação do mundo, o local onde foi o Betamigdash. Outra coisa que aconteceu lá, Noach. Noach depois saiu da Arca da Tevá, ele trouxe algumas oferendas, alguns korbanot. Onde ele trouxe esse korbanot de Zorambam? Também no local chamado Har Hamuriá, o local onde era posteriormente o Betamigdash. Kain e Hevel trouxeram o famoso korban. Kain trouxe um korban, depois Hevel trouxe também um korban. Esses korbanot foram trazidos no Har Hamuriá. Adam Arishon, saiu da ordem cronológica. Adam Arishon também trouxe um korban quando o mundo foi criado. O mundo foi criado, Adam Arishon foi criado, ele trouxe um korban. O korban que ele trouxe foi no mesmo local do Har Hamuriá. E por último, pessoal, o famoso evento, a Kedat Itzhak, quando Avraham Avinu quase matou o filho dele, porque a Shemendu que ele teve, com 99, com 100 anos de idade, era o único filho que de lá tinha que sair tudo, a Kedat Itzhak também foi no Har Hamuriá. Então, de novo, o mundo começou a ser criado de lá. Noach trouxe o korban no Har Hamuriá. Kain e Hevel trouxeram o korban, a oferenda deles lá. Adam Arishon trouxe o seu primeiro korban do mundo no Har Hamuriá. E a Kedat Itzhak também aconteceu no Har Hamuriá. Então, é óbvio que esse Har Hamuriá, que depois, posteriormente, foi construído o primeiro e segundo, o Betamigdash templo lá, tem que ser algo famoso na história da Torá. É curioso, que, olhem que interessante, o Midrash Rabah, no capítulo 22, pergunta, que, já que a gente falou de Kain e Hevel, qual foi a discussão entre Kain e Hevel? O que eles estavam discutindo? A gente sabe que, no fim, Kain acabou matando Hevel, cometendo o primeiro assassinato. A Torá fala para a gente, Kain falou para Hevel, eles estavam no campo e um matou o outro. Mas a Torá, de repente, pulou uma parte. Porque a Torá fala, Kain falou para Hevel e, de repente, Kain matou Hevel. Mas a Torá pula o que ele falou. Então, o Midrash pergunta o que um falou para o outro. Olhem que interessante. O Midrash fala, a discussão que um começou a falar com o outro é, quem vai ser dono desse local? Vai, ó, Kain falou para Hevel e o irmão dele, e depois um matou o outro. Pergunta o Midrash o que ele falou. A Torá pulou essa informação. Diz o Midrash, quando a Torá se cala, o Midrash abre a boca. O Midrash conta para a gente algo espetacular, que houve uma argumentação, que terminou de uma forma chata, que o que é? Quem vai ser dono desse local? Porque é um local muito especial e vai ser especial. Muitas coisas importantes aconteceram aqui. Kain começou a brigar com Hevel. E, como a gente sabe, o fim da história é que foi o primeiro assassinato da humanidade. Quem sabe, eu fico pensando, se hoje em dia tem tantas guerras e tantas bombas e tantos assassinatos, para ver de quem pertence o local do Midrash, hoje em dia, em Yerushalayim, se não é um pouco eco, repercussão, consequência dessa mesma discussão que tem, quase que seis mil anos de idade, que era Kain e Hevel. É meu ou é teu? É meu ou é teu? E por isso que Kain matou Hevel, porque ele falou, se a gente não consegue chegar a um consenso na palavra, verbalmente, então que a gente brigue na mão. E acabou Kain matando Hevel. Pessoal, não é à toa que esse Har Haramoriah, ele é famoso, eu até procurei um pouquinho, que o Betamigdash teve mais de 1.5 milhões de visitantes no mês de Tishrei. Normalmente, o mês de Tishrei, que é o mês de Roshanah, Yom Kippur, das grandes festas, o Haramoriah, que é o local do Betamigdash, mais uma vez, tem anos que tem 1.5 milhão de pessoas visitando esse local. Quer dizer, obviamente que é um local histórico. Agora vamos para o segundo monte, pessoal. Qual que é o segundo monte famoso na história da Torá? O Sinai. O Har Sinai. Agora, prestem atenção. Esse monte mudou a história da humanidade. O que aconteceu? Já falei algumas vezes, mas não vou esquecer. Qual que é o livro mais vendido no mundo? Torá. Bíblia. O livro mais vendido no mundo é a Bíblia. E certeza que a Torá mudou a história do mundo, já que é o livro mais vendido até hoje, mas certeza que mudou também a nossa vida como Ildi. Por quê? Porque a Torá é o DNA do mundo. Olhem que interessante. Como assim a Torá é o DNA do mundo? Que foi dada no Har Sinai, obviamente. O que quer dizer que a Torá é o DNA do mundo? Onde nascem as frutas, pessoal? Onde nasce uma maçã? Na árvore. E a mexerica? Na árvore. Podia fazer o sacolão inteiro aqui e se eu me responder na árvore, na árvore, na árvore. Tá bom. E a pergunta é por que o homem não nasce na árvore, então? Se alguém perguntasse para a gente onde nasce o homem, se a mexerica nasce na árvore, a maçã nasce na árvore, a goiaba nasce na árvore, manishtana, então, o homem e a mulher que não nascem na árvore. Ah, porque é assim para o ginecologista ganhar dinheiro. Não é essa a resposta. A resposta, queridos, é porque já que a Torá é o DNA do mundo e a Torá falou, olhem que interessante como olhar a Torá de uma forma diferente, que existe uma mitzvah chamada que o homem ou mulher tem que respeitar o pai e a mãe. Se ele nasce na árvore, ele não tem como respeitar o pai e a mãe dele. Só por isso que o homem tem pai e mãe. Não é que já que ele tem pai e mãe, por conseguinte, precisa respeitar. Tá errado. A Torá é o DNA do mundo. Então, a gente olha diferente. Já que eu preciso respeitar meu pai e minha mãe, por conseguinte, eu preciso ter pai e mãe e não posso nascer da árvore. Então, o que aconteceu no Har Sinai foi a outorga da Torá, que a Torá, mais uma vez, só dei um exemplo para vocês, que ele é o DNA do mundo. Agora, nesse Har Sinai, pessoal, Hashem falou o seguinte, aqui vai ter a outorga da Torá, que aconteceu mais ou menos três mil anos atrás. E, se a gente se perguntar uma questão, aonde fica o Har Sinai? Quem consegue me responder? Eu procurei na Wikipédia, tá bom? E aí, se vocês procurarem Har Sinai, em inglês, lá aparece locais sugeridos. Por quê? Porque o sábio que escreveu aquele texto da Wikipédia, ele sabia, imagino que ele já sabe, se não é, ganhou o título agora, local sugerido, porque Hashem não quer que a gente saiba onde é o Har Sinai, ninguém nunca vai saber. A minha questão ficou, é o seguinte, por que o Har Sinai, ele ficou calado, nunca apareceu aonde ele é, ninguém sabe onde é o Har Sinai, em contrapartida, queridos, o Har Amoriá, que é o local do Beta Amigdash, ficou famoso demais. onde a gente mencionou que tem meses que tem 1.5 milhão de visitantes lá. E por que o Har Sinai, ninguém nem sabe onde fica, são as duas únicas montanhas mega famosas na história do judaísmo. E para fazer a pergunta mais aguda ainda, quem deu origem a quem? O Har Sinai, é o Har Amoriá, ou o Har Amoriá, é o Har Sinai? Quem que deu origem a quem? A Moriá. Certeza? O Har Sinai, que deu a Torá, deu origem ao Har Amoriá, que é o Beta Amigdash, porque o Beta Amigdash só é o Beta Amigdash, porque tem a Torá. Então, se eu pudesse escolher um monte para ficar famoso, qual monte eu escolheria? O Har Sinai. E por que, então, Hashem fez o Har Amoriá ficar famoso, e o Har Sinai, a gente nem sabe onde fica, ninguém sabe onde fica. Por que a gente não sabe? E por que a gente sabe onde fica o Beta Amigdash? Se fosse escolher um, escolheria o Har Sinai mais uma vez. Uma vez eles contam que tinha um guia de turismo em Israel, ele estava andando, e de repente ele falou para o grupo que ele estava acompanhando, e falou, olha pessoal, foi exatamente aqui que a Avra Amavino estava bebendo água e ele abaixou o jarro dele para descansar. Todo mundo falou, onde? Falou aqui. Todo mundo conseguiu tirar fotos do chão, uma selfie. Aí alguém chegou para o guia e falou, Habibi, como assim a Avra Amavino deixou o copo d'água ele aqui, o jarro dele aqui, como você sabe? Ele falou para esse indivíduo, o que muda? Deixa as pessoas tiram em foto, acharem que foi aqui, não muda nada. Mas aqui para a gente sim muda o Har Sinai, sim muda. Então por que Hashem não contou para a gente onde fica? Então, eu já vou responder para vocês, mas eu vou dar um passo adiante, e a gente já juntou na mesma tacada, se Deus quiser, a gente responde por que disso. Tem uma Agumara, no comecinho de Sotá, a Agumara faz uma pergunta muito famosa, acho que todo mundo conhece, eu queria ver se a gente entendeu isso de verdade, eu até hoje provavelmente não tinha entendido direito isso. A Agumara fala em Parashat Nassó, assim que traz a Agumara em Sotá, que a Agumara conta para a gente o seguinte, que tem o famoso caso da Sotá, era um homem, ou não era, não é um caso específico, qualquer homem, que ele tem ciúmes da esposa dele, o que quer dizer isso? Ele tem ciúmes no lado positivo, louvável, da esposa dele, o que quer dizer isso? Ele vê a esposa dele conversando com o homem, assim que diz a Agumara, uma vez, duas vezes, ele fala, poxa vida, estou vendo que minha esposa está ficando perto demais daquele homem, e eu sou marido dela e não aquele homem, então eu quero zelar pela minha propriedade, então ele fala para ela o seguinte, olha, eu não quero que você agora fique mais brother desse fulano, estou com ciúmes, e às vezes ter ciúmes é muito bom, no caso, então, de repente, de uma forma assim, bem sucinta, viram essa mulher, que o homem já falou para ela, viram essa mulher fazendo o que? Num quarto com esse homem, por um tempo assim, a gente nem sabe o que estavam fazendo, o que fazem? levam essa mulher para o Betamigdash, e aí, obviamente, a gente já conhece o fim da história, se ela fez a verá, plofte, ela, pedra, para de existir, ela explode, por exemplo, mais em contrapartida, se ela não fez a verá, ela está salva, logo depois disso, a própria Torá, em Parashat Nazir, fala sobre o Nazir, quem é o Nazir? Aquele homem que falou, eu não vou tomar vinho, ele falou, o Nazir falou, eu vou me abster de vinho, de cortar cabelo, três proibições, e a terceira proibição é, eu não vou ter nenhum contato com algum morto, com nada de impureza, show, pergunta, Agumaray e Sotá, qual que é a relação entre o Nazir e a Sotá? Os dois assuntos estão abraçados um com o outro, o Nazir, esse homem que se absteu do vinho, e a mulher que explodiu, porque ela não foi fiel ao seu marido, a pergunta é, qual a relação entre Sotá e Nazir? Por que Hashem escolheu escrever um do lado do outro? Tem uma relação? Então, ela diz categoricamente, Kolaro e Sotá Bekirkulá, Yazir Atzmominayayin, simples a resposta, para ensinar para a gente, no século XXI, todo homem que vê uma Sotá sendo prejudicada fisicamente, porque ela bebeu água e ela explodiu, esse homem que viu essa situação, ou essa mulher que viu essa situação, o que precisa fazer? Se abster do vinho e não beber mais vinho. Tudo bom? Agora, eu sempre entendi isso, o que tem a ver? Eu estava passando na porta do Betamigdash, eu vi uma mulher explodindo, eu não posso mais tomar vinho? Mas se for sexta-feira à noite, não. Se for no Kidush, na casa do meu amigo, também não. Não posso mais. se eu quero ser sábio e eu vi uma Sotá, fica longe do vinho. Por isso que Hashem escreveu a paraxá de Sotá, grudada com o Nazir. Qual a relação, pessoal? Por que isso? Eu sempre entendi que Hashem está falando, olha, Habibi, fique esperto aí que você é o próximo. Você é o próximo. É uma mensagem de Hashem, ninguém passa na frente do Betamigdash por acaso, justo naquele momento. Então, se você viu a mulher explodindo, que ela foi feia, o marido, fica você também esperto e se abstenha do vinho. Por quê? Prestem atenção, e eu acho que tem um passo a mais entre a relação de uma coisa com a outra. É o seguinte, toda pessoa, ela é influenciada pelo que ele vê. Todo mundo. A gente vê, escuta ou vivencia, todos nós somos influenciados por isso. Seja conscientemente ou no mínimo, como diz a Torá ou os psicólogos, inconscientemente. Está tudo dentro do inconsciente da pessoa, pelo menos. Então, olha que interessante. O indivíduo está passando na frente do Betamigdash e ele vê a Sotá explodindo, porque ela não foi fiel ao marido dela. Uau! O que ele fala? Se ele for se falar de... Barmenan. Lohaleno, Kishbar. Ele vai falar um monte de palavras. Raza Kobarur. Ele vai sair correndo, olhar para o outro lado e falar, olha, me mostra uma coisa boa, vamos tomar um sorvete para esquecer o que a gente viu. A Shem fala, opa, exatamente o contrário. Em vez de esquecer o que você viu, para de tomar vinho para o que você viu ser uma experiência válida e produtiva e não contraprodutiva. O que quer dizer isso? Olha que interessante. se a pessoa não fizer nada sobre isso, já que tudo que ele vê influencia ele, em vez de ele ignorar a situação e tomar um sorvete, a Shem fala para ele o seguinte, olha, a próxima vez que você estiver passando no Betamigdash e ver uma Sotá explodindo, qual vai ser a sua reação? Yaudi ou Yaudiá? Talvez vai regalar a sobrancelha. A primeira vez que eu vi, eu me assustei, eu saí correndo, não queria nem olhar para lá, estava com o meu filho no Betamigdash, olha para o outro lado, não olha para lá. Da segunda vez que eu for ver o mesmo episódio que vai acontecer, a pessoa que ela vai falar, é normal, na terceira vez vai falar, CBN, a cada 20 minutos do seu dia pode mudar, explode mais uma mulher no Betamigdash. Tá bom, o que muda? Enchente aqui, enchente lá, explode em caixa eletrônico e uma moça também explode no Betamigdash. quando é a primeira vez tem o impacto, a segunda vez menos e menos e menos e a terceira vez menos e daí por diante. Fica mais perto da realidade da pessoa. Eu imagino que não estava vivo nessa época, como vocês imaginam, mas na Primeira Guerra Mundial foi uau, a Primeira Guerra Mundial. A segunda já não foi a primeira, também foi uau, mas já foi a segunda. Baruch Hashem, que não tem, não tem a mais, a terceira, mas já não é mais a primeira. Então tudo que não é a primeira perde o impacto na pessoa, porque nós somos influenciados pelo que a gente vê, uma primeira vez dá um baque, a segunda vez já menos, na terceira se torna comum e na quarta vira prática, a gente se acostuma com isso. Por exemplo, quando a gente vê alguém dormindo na rua, brasileiros e brasileiras, como a gente se sente? Se tiver uma pessoa menos afortunada economicamente dormindo na rua, como a gente se sente? Normal. Alguns andam normal na calçada, aqueles que já estão mais acostumados nem mudam, o que está um pouco menos acostumado, dá um passo para a esquerda para desviar, o outro talvez até um passo largo para passar em cima do mendigo que está dormindo na rua e não incomodar ele, mas também não mudar o percurso, porque acostumou já, não é uma novidade isso, dependendo de onde a gente mora. Tem até um brasileiro, o pai de um aluno meu, ele mora em Israel, fez aliá, e aí ele falou, eu falei, como está em Israel? Ele falou, muito bom. Ele falou, Rabino, agora tem até cerca elétrica nos prédios? Eu falei, como assim? Israel? Não, aqui no Brasil, quando ele veio visitar. Eu falei, como assim? Ele falou, em cima dos muros eu vejo às vezes uma cerca elétrica. nem me chama atenção. Como assim não me chama atenção? Para mim, cerca elétrica é na base do exército em Israel. Fora da base do exército, eu nem vejo isso. E a gente já se acostumou com isso. Por quê? Porque a gente não vê por uma vez, duas vezes, dez vezes, virou parte do cotidiano. Ou seja, tudo que nós vemos, a primeira vez chama atenção, depois de um tempo vira parte da vida da pessoa. A Shem falou para a gente, olha, Habibi, eu não quero que o fato de você ter visto o sotá perca o impacto. Eu quero que seja como se fosse a primeira vez. Então, faz uma atitude forte, se abstenha do vinho de prazeres físicos para você não ser o próximo a cair nessa armadilha de acabar indo com a mulher do vizinho. Porque começa como? Começa na bebida social, depois vai para o open bar e depois termina no lugar onde não devia terminar. Então, para que você, Eudir, homem ou mulher, não seja vulnerável, quando você ver uma sotá explodindo que foi um ato sexual errado, tome uma atitude drástica, mas olha que espetacular, pessoal, acho que é Shubshad, para ficar chacoalhado no cérebro do ser humano que isso é grave. Para você, por favor, Eudir, não se acostumar com o que você viu. Porque se você não tomar uma atitude drástica, no caso, parar de beber vinho, se abster de alguns prazeres que são permitidos, eu tenho medo que você vai se acostumar e a próxima vez você passar no Betamigdash ou ver na rua um homem traindo uma mulher, você vai falar, tá bom, é número 120, 121, 122, se acostumam. Para isso não acontecer, toma alguma atitude, porque o ser humano se acostuma com tudo que ele vê, a não ser que ele dá um chacoalhão nele próprio, no caso aqui, o Nazir. Então, são atitudes que a gente toma de impacto que a Torá fala para a gente e que a gente não se acostume. E, quando eu vi isso, eu fiquei pensando bastante, eu acho que um dos maiores presentes do mundo é o fato que a gente se acostuma com a situação, pessoal. Não? O maior do presente. A pessoa muda de país, depois de um, dois meses, ele já está camuflado como os outros habitantes do país. ele já se acostumou, ele muda de emprego, ele estava com medo, agora ele já está à parte, ele já nem lembra que ele mudou de emprego, mudou de família, ou o que for. Tudo, a gente fala, é só dar tempo ao tempo e a pessoa se acostuma. É verdade. Mas, em contrapartida, uma das coisas mais tristes que tem também é o fato que a pessoa se acostuma com tudo. é um presente de Hashem por um lado, que o pessoal consegue mudar a situação e se acostumar, e outro, por outro, em contrapartida, se acostumar com tudo é uma das coisas mais infelizes que tem. Por exemplo, tem gente que acorda de manhã e fala, mesmo que seja segunda-feira, eu acho que é chato, mais uma semana que eu estou acordando. Ele se acostuma com acordar toda segunda, e segunda eu sei que é fim de carnaval, de fim de semana, que é mais gostoso do que dia de semana, tudo bem, mas fala, de novo segunda-feira? É porque eu me acostumei o Baruch Hashem a acordar uma segunda, duas segundas, três segundas, virou normal, então eu me sinto agora tranquilo até de reclamar que é mais uma segunda-feira. A coisa mais gostosa do mundo e mais produtiva do mundo é se acostumar, mas a coisa mais triste também é a pessoa se acostumar dependendo da situação. O que a gente vai falar hoje, a gente procura segulot, falar só segulot para a gente ficar mais acordado, mas é uma segulá para simchá, tá bom? Alegria. Como a gente transformar tudo o que a gente faz em novidade e não se acostumar com o que a gente já faz, pessoal? como que eu faço isso? Pode ser no trabalho, mas eu já estou casado, tá bom, Rabino, Sheva Brahot, o primeiro e o segundo ainda é legal, o quinto, o sexto, o sétimo Brahot, quem aguenta já? Agora, não vai falar Sheva Brahot, sete anos de casado, então, nem se diga, se o sétimo Brahot a gente não aguenta, como é que aguenta o sétimo ano de casado? E depois também, e no trabalho, a primeira semana de trabalho é legal, a segunda, aí depois de dez anos, vai para o Bom Retiro, vai para o Braz, vai para a Copacabana, vai para Manhattan, vai para Mea Shearim, cada um de trabalho, e aí depois, de novo, o mesmo escritório, não tem novidade, sempre aquele cheque que não volta, o outro que volta, não tem novidade, tentem vivenciar comigo, vejam se não é verdade, hoje é sexta-feira, noite de novo, de novo o Shabbat, peraí, eu sempre entendi que Shabbat tinha que ser um momento legal, não, de novo é Shabbat, de novo é sábado de manhã, de novo, como assim? Se até o Shabbat, até, inclusive, festas que acontecem uma vez por ano, Purim, Pesach, Sukkot, de novo o Sukkot, tem que descer as coisas para Sukká, de novo é Pesach, tem que limpar a casa, de novo é Purim, tem que ver a criatividade para fazer o Mishraq Manot mais criativo da cidade, o que eu já posso inventar? Não é? E ainda que não pode gastar muito, porque senão fica caro, porque tem um monte de gente que tem que dar Mishraq Manot. Tudo de novo, a gente se acostuma, e quando a gente se acostuma, pessoal, fica difícil, e tudo fica, começa a ficar chato demais, ainda mais quando se fala, já que a gente falou de Pesach e de Purim, obviamente que a pessoa corre em Purim, até Pesach, para comer todos os Mishraq Manot. Em Pesach, ele fica comendo a comida, de Matzah, até pelo menos o Shavuot, que sobrou no freezer, que sempre, o pessoal esquece que Pesach é sete ou oito dias, acho que Pesach vai demorar sete semanas, acho que é Sfirata Omer, então cozinha, enche os freezer para sete semanas, vai no açougue, queijo, vai terminar o queijo, vai terminar o mundo, parece, mas só são sete dias, por enquanto não mudou de sete a oito dias. É um desafio mesmo, como que a gente olha para aquele mesmo Shabbat, para a mesma segunda-feira de trabalho, para aquele mesmo fim de tarde que eu entro em casa, abro a porta de casa na minha família, e como eu vejo aquilo como não mais, uft, mais um dia, mas como, uau, algo novo, é um desafio. Fiquei pensando, eu acho que tem alguns ingredientes que eu aprendi, e estou aprendendo junto, para compartilhar com vocês. Eu sempre lembro dessa Agumara, Maraconta em Brahot, e se não fosse a Agumara que contasse isso, eu nunca acreditaria, independente de quem me falasse isso. Maraconta é que, num casamento, chamaram um Rav, para falar umas palavras, aí ele falou, falar umas palavras não tem graça, todo mundo fala, eu quero mais é cantar, então o povo falou, beleza, o que ele cantou no casamento? Vai lan de mitnã, yuhu, nós vamos morrer, tenta imaginar, de novo, se não fosse a Agumara, eu não acreditaria, o cara está no meio do casamento, mau marido casou, nem sabe o que ele espera, o Rav está dando um forecast do futuro, previsão do futuro, vai lan de mitnã, essa Agumara está escrito, vai lan de mitnã, nós vamos morrer, eu não sei se ele cantou de novo, uma segunda, o Shabra Hot, se chamaram ele mais uma vez, isso a Agumara não conta, mas alguma coisa, a Agumara quer ensinar para a gente, não é o que vocês estão imaginando, maridos, qual a mensagem que a Torá está ensinando para a gente? Eu acho que, a Agumara está ensinando para a gente, no século XXI e sempre ensinou o seguinte, noivo e noiva, diz o Rav, ninguém se aventura a fazer isso em um casamento, mas a mensagem com certeza é essa, noivo e noiva, vocês estão casando agora, vocês acham que o casamento vai durar, para sempre, acabou de casar, dois pombos, o Rav falou para eles, Habibi, vai lá em Dmitner, você vai morrer, ela vai morrer também, uau, é isso que se fala em um casamento? Hoje em dia não fala isso, mas a mensagem que tem embutido aqui atrás, ela é uma bomba, lembra que você e ela não vão viver, juntos para sempre, então, seja isso uma razão, de alegria, não que, não que, não vai, não vai ficar junto para sempre, vai se livrar dela, não é isso que eu quis dizer, eu quis dizer que algum disso vai terminar, quando a gente acha que alguma coisa vai durar para sempre, a gente não curte, quando a gente sabe que tem começo, meio e fim, a gente tende a aproveitar disso, tudo que é físico, não passa dos 120 euros, inclusive o casamento, é verdade, então o Rav falou para eles, curte o casamento querido, curte sua vida de casado, porque não vai durar para sempre, e na vida é assim mesmo, quando a pessoa vai para a Disney, como que funciona em Disney, ele vai com as crianças, o parque abre às 8, ele reza Nitz, 7h58, ele está fazendo corbanote já na porta do parque, para Hasve Shalom, ele não chega 8h01, e perdeu um minuto, lá no aleno, da entrada do parque, 7h59, ele está esperando a bilheteira abrir, e o show de luzes, a fanfarra é às 10h da noite, então ele vai ficar lá, até às 10h da noite, tirando foto no escuro, que não dá para ver nada depois, mas ele vai tirar aquelas fotos do fogo artístico, que ninguém enxerga nada, ninguém vê nada, e tem 40 mil vídeos no YouTube, melhor do que nossas fotos, mas de qualquer jeito ele vai fazer isso, aí depois ele volta de Disney, precisando de férias das férias, agora preste atenção, se a gente vivesse a nossa vida, como o dia de Disney, fiquei imaginando comigo mesmo, como que a gente ia ser feliz, porque eu estou um minuto antes, e fico um minuto depois na Disney, ou qualquer outro exemplo, porque eu falo, eu vou ficar aqui 3, 4 dias, no máximo uma semana, ou o que for, e eu preciso ir para tantos parques, então eu vou ter que ir 2 parques no mesmo dia, para Deus me livre, não perder um dos parques, uma das atrações, se a gente pessoal vivesse, cada dia como se fosse um dia em Disney, porque o Orávio ensinou para a gente no casamento, vai lá em Demitnan, ninguém vê para sempre, parece que é mais uma segunda, é mais uma segunda, é mais um Shabbat, é mais um Pesach, é mais um Purim, é mais um fim de semana com os amigos, mas nunca dura para sempre, porque tudo que é físico, dura 120 anos, então, a Shabbat falou, olha, quando você vê o maçotá, se abstém do vinho, por quê? Porque se você se acostumar com isso, você vai cair na mesma cilada, daquela outra moça, então cuidado para não se acostumar, um primeiro exercício para a pessoa, não se acostumar, é lembrar, eu acho, que tudo tem um começo, meio e fim, nada que é físico, dura para sempre, eu fiquei pensando, quando eu lembrei de Disney, o exemplo que eu contei para vocês, quando está preparando o Shur, Leavdil, sem comparação, um Tzadik, a vida dele, é um grande Disney World, o que nós fazemos em Disney, no parque, ou qualquer outro parque temático, em Orlando, um Tzadik faz no Betamidrash, o que ele faz? Ele acorda cedo, para chegar no primeiro minuto, e tenta ficar até o último minuto, quando ele ainda tem força, por quê? Porque o parque de diversão, de um Tzadik, o que que é? É o Betamidrash, é a casa de estudo, é a sinagoga, ele entende, cada dia é um novo presente, isso não vai durar para sempre, quem falou isso melhor do que todo mundo, foi alguém, e a gente menciona isso, todos os dias de manhã, vale a pena, fazer um exercício, Kol Haneshama, Tehaleliyah, Aleluyah, David Améler falou, último verso do Teilim 150, fecha o Teilim, o livro do Teilim, e nós falamos isso todos os dias, by the way, entre parênteses, porque a gente repete esse passuk, David Améler falou ele uma vez, a gente fala, Kol Haneshama, Tehaleliyah, Aleluyah, Kol Haneshama, Tehaleliyah, Aleluyah, duas vezes, David Améler falou uma, a gente é melhor do que David Améler, é para mostrar, que a gente não está com pressa, e está terminando os Teilim, de Shaharit, não é para falar mais rápido, agora, quando a gente fala esse passuk, um exercício, que a tradução do passuk é, Kol Haneshama, sobre cada respiração, Neshama, Tehaleliyah, eu vou louvar Hashem, eu penso comigo mesmo, quando faço esse Teilim, e tento lembrar isso todos os dias, Kol Haneshama, Tehaleliyah, Aleluyah, entre uma vez que eu falo esse passuk, e a segunda vez que eu falo, eu tento parar, respirar e falar Hashem, pensar, porque não pode falar nessa hora, muito obrigado Hashem por respirar, Kol Haneshama, Tehaleliyah, Aleluyah, porque não é para sempre que a pessoa vai respirar, vai ter um momento mais para frente, que a pessoa não vai mais nem conseguir respirar direito, e a gente sabe, respirador, e so on, então o fato de respirar, é um presente, só que a gente se acostuma, e tem que tentar não se acostumar, a risadinha da Avdala, ajuda, para não achar que toda a Avdala é igual, mas se a gente rir, toda a Avdala é igual, já acostumou, e também não adianta, o Staibler, tem um livro, tem muitos livros, tem um dos livros chamado Hayolam, ele fala uma frase, que me chacoalhou, olha o que ele fala, da mesma forma, que existe, eu vi isso aqui uma vez, e me chacoalhou, sabem o que é Tinokshenishba? O que a gente chama hoje de Hiloni, não sei se a palavra Hiloni é bonita, então eu não vou falar Hiloni, uma pessoa que não conhece Torá, uma pessoa que não conhece Torá, muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes ele é coitado, porque ele é uma pessoa que foi capturada, que ele não teve a oportunidade de conhecer a Torá, então em hebraico é chamado Tinokshenishba, então ele fala que igual que para as pessoas não religiosas, tem uma pessoa que é chamada Tinokshenishba, foi capturado, ele não teve conhecimento de Torá, para um religioso, para um praticante, o mesmo conceito, é alguém que se acostumou a fazer as mitzvot, igual que para uma pessoa que não conhece, ele é chamado Tinokshenishba, ele foi capturado, coitado que ele é ignorante, ele não sabe, não teve a oportunidade de aprender, o Tinokshenishba, o capturado da pessoa, que conhece a Torá, é se acostumar com as mitzvot, é difícil não se acostumar, mas tem que se esforçar para não se acostumar, é não entrar na mesmice, as luchot, que a gente ganhou no Harsinai, elas eram milagrosas, as primeiras luchot eram, as segundas não, mas as primeiras luchot eram milagrosas, porque as primeiras luchot foram escritas por quem? Por Hashem, as segundas, as tabas da lei, quando quebrou a primeira, e vieram depois, de alguns dias, as segundas, elas foram escritas por Moshe Rabenu, que é o maior dos homens, mas ainda assim, com todo respeito, é um homem, as primeiras luchot, os primeiros set das tábuas da lei, eram milagrosas, agora, como que a gente sabe, como que eram as primeiras, o primeiro set das tábuas da lei? Como a gente sabe, como eles eram? Não a gente sabe, está descrito em um passuco na Torá, e o escrito das luchot foi escrito por Hashem, quer dizer, Hashem fez a pedra, criou a pedra, escreveu os dez mandamentos inteiros, nas primeiras tábuas da lei, a descrição das primeiras tábuas da lei, se encontra onde? Se encontra em Parashat Kitsa, que é a mesma Parashat que fala sobre o? Chet Haeg, o pecado do bezerro de ouro, onde as luchot foram quebradas, eu vi uma explicação, que faz um peru, chamado Shem Enatov, é um livro, morava americano, ele faz a seguinte questão, por que que de todos os lugares, que Hashem foi explicar como eram as luchot, que elas eram milagrosas, ele explicou justo, na hora que as luchot foram quebradas, Moshe Rabenu foi quebrar as luchot, Hashem falou, opa, esqueci de te avisar, desculpa, um minutinho, desculpa, desculpa, volta, ups, as luchot foram escritas por mim, Hashem dizendo, tanto material, as pedras foram minhas, Hashem dizendo, e eu próprio escrevi as luchot, elas eram milagrosas, então pergunta, esse livro chamado Shem Enatov, por que Hashem não escreveu antes, quando quebrou as luchot, que ele escreveu como as luchot eram, a resposta é a mesma, por que Hashem falou, eu sei, que a natureza do ser humano, é apreciar uma coisa, só quando ele perde aquilo, eu sei que é assim, então Hashem falou, quando que eu vou escrever, porque a Torá foi dada para o ser humano, quando que eu vou escrever, como que as luchot, elas eram milagrosas, fato é que as luchot, tinham o poder da pessoa, nunca mais esquecer o que ele viu, fora que elas escritas por Hashem, tinham um monte de coisas, que nas primeiras luchot tinha, e nas segundas não tinha, quando que Hashem descreveu, todos esses charmes, que as primeiras luchot tinham, quando queridos, logo antes de elas serem quebradas, por que Hashem falou, eu sei que na hora que você vai perder, é o momento de eu descrever isso, por que? Porque é aí que nós vamos apreciar as luchot, porque se você souber, que você tem as luchot, por mais 30, 40, 200, 500 anos, eu nem vou escrever o plus das luchot, porque você não vai apreciar isso, o leitor, na natureza, a natureza humana é, apreciar, quando perdeu, infelizmente, ou logo antes de perder, Rav Destrel vai tão longe com esse conceito, no Mirtav Benyau, olhem o que ele fala, está escrito que, quando que um tzadik fica famoso? Depois que ele falece, pergunta a Rav Destrel, olha até onde ele vai, é assustador isso, por que um tzadik fica mais famoso, depois que ele falece? Ah, nunca ouvi falar em tal Rav, depois que ele faleceu, é livros, é histórias, episódios, ideias, ensinamentos, Habibi, ele ficou 120 anos aqui, depois de um ano que faleceu, parece que ele viveu mais 240 anos, pergunta a Rav Destrel, por que a pessoa fica mais famosa, depois de ter ido embora, um tzadik, e quando ele estava em vida? Rav Destrel é a mesma razão, porque depois que ele vai embora do mundo, as pessoas sentem falta, aí começam a procurar quem é ele, episódios, histórias, fatos, e aí ele fica famoso, por que? Porque diz Rav Destrel, a natureza do ser humano, é apreciar alguém que não está mais aqui, enquanto ele estava do meu lado, ele não era tão show, eu fico pensando comigo mesmo, estou me aventurando, será que Moshe Rabbeinu, era tão venerado pelo público, como a gente conhece ele hoje em dia? Difícil, as pessoas, saiam, iam na lojinha do lado, comprar carne para Shabbat, ou halá para Shabbat, eles viam Moshe Rabbeinu andando na rua, por mais que ele era especial, um homem do nosso dia a dia, do cotidiano, para a gente é um personagem que, uau, quantas histórias eu escutei sobre ele, quando eu me acostumo com alguma coisa, ela perde o charme, o primeiro ingrediente para não se acostumar, a gente falou, é a pessoa saber que tudo na vida é finito, nada vai durar para sempre, toda segunda-feira, não é toda, porque algum dia vai terminar, não é todo Shabbat, não é todo Pesach, não é todo Purim, e não é todo dia que eu vou entrar na minha casa, porque algum dia meus filhos vão casar, e eu vou voltar para casa, e eles não vão mais estar aqui, Bezat Hashem, vão estar em um lugar diferente, legal também, mas esse cenário muda, eu acho que tem um segundo ingrediente também, como que a pessoa pode fazer, para não se habituar com tudo, e é aí que responde a questão que a gente fez no começo do Shior, dois montes, Har Sinai e Har Amoriyah, o Har Sinai, que originou tudo, e o Har Sinai desapareceu, ninguém nem sabe onde fica, enquanto que o Har Amoriyah ficou famosíssimo, no mês de Yom Kippur, o Ashana, tem 1.5 milhão de visitantes, e o Har Sinai, não tem 1.5 habitante, não milhões, não tem dois habitantes que vão visitar, porque ninguém nem sabe onde fica, por que Hashem fez assim? Resposta, acho que é simples, o que aconteceu no Har Amoriyah, onde é o Betamigdash? Construíram o Betamigdash, até hoje em dia, uma coisa, eu duvido alguém entender isso, mesmo que ele foi lá nas maquetes, explicaram, como construíram e colocaram aquela pedra, do Kotelamaravila em cima, ah, tem a roldana, para mim ainda não faz sentido nenhum, uma vez eu fui com meu filho lá, meu filho falou, Aba, como construíram isso? Falei, pergunta para a moça, a moça explicou, ele falou, você entendeu? Eu falei para ele, eu não entendi, para mim a resposta não foi satisfatória, como se carrega uma pedra de centenas de quilos, algumas dezenas de metros de altura, mas deve ser que soaram muito a camisa para aquela pedra chegar lá em cima, a Kedat Yitzhak também aconteceu lá, Avraham Avinu deu muito mais que suor, deu a vida de verdade dele, para fazer a Kedat Yitzhak pelo seu filho, Noah construiu a Tevá 120 anos, saiu da arca que ele fez, um korban lá, que ficou pelo lugar, Adamarishon trouxe um sacrifício, um korban naquele lugar, uau, quanto esforço, aqueles metros quadrados, onde fica o Betamigdash, tem, se a gente colocar os ouvidos no chão, a gente escuta o esforço das pessoas, a gente pode ver, quantas gotas de suor tem naqueles poucos metros quadrados, em contrapartida, quanto esforço nós fizemos no Arsinai, queridos, a musiquinha que a Mora ensina na escola é, a gente recebeu um presente, eu não me esforcei em nada, para receber nenhum presente no Arsinai, quanto a gente se esforçou? Zero, não tem esforço nenhum naquele local, veio um presente gigante, de Hashem para a gente, por isso, que o Haramoriah ficou famoso, e o Arsinai não ficou nada famoso, porque quando não tem esforço, pouco faz sentido para a gente, porque Hashem falou, por que eu vou te contar onde é o Arsinai, o que você fez pelo Arsinai? Nada, então, saiba que teve o Arsinai, não precisa saber onde é, já no Aramoriah, que você se esforçou tanto, Itzhak, Noah, Hadamari, Kain, Hebel, um monte de pessoas, uau, e construíram o Beto Amigdash também com suor, naquele local preciso que você saiba onde é, e até hoje é um local famoso, para que a pessoa não se acostume, com a vida dele, e saia da mesmice, tem que ter esforço, é isso mesmo, sair da zona de conforto, e quando eu lembro de esforço, lembro de, hoje em dia a gente sempre tenta fazer as coisas do jeito mais fácil possível, toda mitzvah tem que ter um sushi junto com a mitzvah, senão não é uma mitzvah, mas acompanhe comigo, sempre que dá, porque não, óbvio, mas se não dá para ter sushi, ou pão de queijo, ou churrasco, eu não vou, eu estou ensinando para mim mesmo, que o que é, só quando é muito fácil, eu vou, o que aconteceu com o lugar que era fácil, desapareceu do mapa, que era o Har Sinai, o lugar que teve esforço, até hoje a gente sabe onde é, eu me lembro da, quando a gente fala de esforço, para não se acostumar com as coisas, quando a gente se esforça, a gente luta por alguma coisa, a gente aprecia mais aquilo, tudo, eu me lembro da história, a história precisa, todo mundo precisa conhecer ela, a história que aconteceu, no exército russo, na Sibéria, quando os Eudim eram mandados para a Sibéria, o trabalho era árduo, não era dia, era dia, tarde, noite e madrugada, sete dias por semana, até que um jovem Eude, que não pareceram conhecer a realidade do mundo, uma utopia, perguntou para o oficial russo, antissemita, falou para ele o seguinte, olha, querido, você pode me absolver de trabalhar no Shabbat? No Shábado? O oficial russo, falou para ele o seguinte, se você se mostrar valente conosco, eu te absolvo de não trabalhar no Shabbat, preste atenção, falar para um soldado russo, oficial russo, na Sibéria, não trabalhar no Shabbat, era igual um palmeirense, entrar com a camisa do Palmeiras, no meio da torcida do Corinthians, era impossível, mas o soldado se divertiu, falou, olha, nós vamos fazer um corredor, de um lado, uma fila de um lado, uma fila do outro, e você passa no meio, se você sair do outro lado, ileso, você está absolvido de trabalhar no Shabbat, show, esse indivíduo aceitou, famoso corredor polonês, ele fez filar, antes de entrar nesse corredor polonês, ele começou a andar no corredor polonês, levou chutes, tapas, e demais, etc, ele chega no fim do corredor polonês, cai no chão, e literalmente, fisicamente desmaia, caído no chão, esse personagem, era nada mais, nada menos, que era Vyakov Kanievski, o Stiebler, caído no chão, depois ele se recupera, e quando ele foi sair de Shidur, com a esposa dele, antes de casar, ele falou para ela, preciso te contar uma coisa, e ele contou para ela, esse episódio, e ela perguntou para ele, mas por que você está me contando isso? ele falou o seguinte, eu queria que você soubesse, quanto esforço eu fiz, estou pronto para fazer pela Toráquio do Chá, eu gostaria de saber, se você está pronto a ser minha sócia, nessa empreitada, ou não, porque, este homem surgiu, de esforço, nenhuma mulher dá luz, sem esforço, e quando tem um esforço, ela dá luz, e nasce a coisa mais gostosa do mundo, que é um filho, quando se tem esforço, gera a luz, é isso mesmo, o Raim Kanietsky falou para ela, você está pronta para ser minha outra metade, saiba quanto esforço eu fiz, e eu quero saber se você está, no mesmo naipe do que eu estou, de poder se esforçar igual, e quem se esforça, aprecia muito mais, fiquei pensando depois, olhem que interessante, toda vez que alguém faz um ciúme, que a gente não pode se habituar, quando a gente escuta um ciúme, hoje em dia já virou famoso, num bar mitzvah, alguém fazer um ciúme, é igual que tem a drachá do bar mitzvah, ciúme é quando completa um tratado do magmará, igual que tem aquele darucho do bar mitzvah, senhoras e senhores, rabinos e rabanetes, eu julgo das mitzvot, que ninguém nem sabe o que está falando lá, ninguém nem escuta, porque o ciúme virou também parte, do repertório de um bar mitzvah, mas a gente não devia se acostumar com ciúme, porque todo ciúme não é um ciúme, são milhares de palavras estudadas, e cada palavra vale de diamantes, mas num ciúme de igmará, do tratado do Talmud, se fala, quando estava preparando o ciúme, me chacoalhou isso, a tradução disso é, nós nos esforçamos, e quem nos estuda o Tratado também se esforça, só que eles se esforçam por futilidades, e nós que terminamos o tratado, nos esforçamos por algo importante, fiquei pensando comigo mesmo, se a gente está terminando o tratado, a gente devia falar, nós terminamos o tratado, e eles não terminam, quem não estuda, por quê? Não estuda, então não termina, por que a gente fala, nós nos esforçamos? A gente devia falar, nós terminamos o tratado, não nós nos esforçamos. A resposta deve ser, que para Shem, o que mais importa, é o esforço. Se você terminar, espetacular, comemora, porque é algo muito importante, mas a Shem vai perguntar para a gente, não quantas páginas a gente estudou, quanto eu me esforcei, no que eu estudei, porque é o esforço que cria luz, que cria alegria, o esforço que deu luz ao Har, a Moria, e a falta de esforço da nossa parte, que deixou opaco o local do Har Sinai. Quando esse mesmo Stuyper, que eu contei para vocês, a história do corredor polonês na Rússia, foi casar, o sogro dele, quer dizer, antes de ser sogro, estava procurando um genro, e antigamente, como eles pescavam genros, como que pescava genro, inúmeros livros, todos escrevem a mesma coisa, que o genro ia para o Rosh Chivá, para o chefe da Echivá, e falava, eu quero o melhor menino, o Rosh Chivá sempre apresentava alguém, e não sei quantos melhores meninos tinham, porque todo mundo tinha que casar. O Rosh Chivá, quando foi com o genro, o futuro sogro, que ainda não era sogro, do Stuyper, o Jakov Kanievski, que é pai do Rav Haim Kanievski, e Badr Lechayim, estou vivo, ele foi, procurar um marido para a filha dele, que no futuro seria o Stuyper, obviamente, o Rosh Chivá falou assim, olha, tem aquele menino, aquele é o que mais estuda, tem aquele outro menino, é aquele que mais acorda cedo, tem aquele menino, foi definindo as qualidades de cada um, e aí, esse futuro sogro, queria procurar um genro, falou, e onde você quer chegar? Ele falou, eu quero saber o que você quer, ele falou, eu quero o melhor menino, falou, o melhor menino é aquele, era o Stuyper, e qual qualidade ele tem, o Rosh Chivá falou, ele é o maior, mevakesh Hashem, ele é a pessoa mais sedenta por Hashem, talvez não seja o que chega mais cedo, talvez não seja o mais assíduo de todos, talvez, mas ele é o atributo dele em especial, é o atributo dele em especial, é mevakesh Hashem, alguém cedendo por Hashem, não é alguém que faz as mitzvot quando dá, não é alguém que faz as mitzvot só se o menino é às nove e meia da manhã, é alguém que quando não tem menino às nove e meia da manhã, ele acorda mais cedo para ir fazer tefilar, é o esforço que faz a gente curtir as mitzvot, é o esforço que faz nossos filhos apreciarem o que eles têm, porque tudo que vem de mão beijada e fácil, a gente tende a não apreciar, e por último, o último ingrediente que eu acho que também, vem ajudar a gente a não se acostumar, o primeiro era, a gente falou a pessoa lembrar que tudo é finito, o segundo que a gente mencionou esforço, o terceiro e último ingrediente é o seguinte, algumas coisas vêm de fora para dentro, fazer as coisas com empolgação, mesmo que seja não natural, não precisa no meio da reza começar a bater palma, e balançar as mãos para parecer um marciano na sinagoga, não é isso que eu falei, mas fazer as coisas com empolgação, é verdade, se a gente olhar para uma pessoa que acabou de descobrir o judaísmo, acabou de descobrir a Torá, como ele faz as mitzvot, queridos? Com mal sede, é isso mesmo, me vaquê chashem, é isso mesmo, às vezes eu fico com um pouco de ciúmes daquele Eudir que vem uma vez por ano na sinagoga em Yom Kippur, de verdade, porque ele entra na sinagoga, tudo é novidade, do ano passado para esse mudaram a parochet, a cadeira do Rabino está pintada de outra cor, os Siduri mudaram, os Marzori mudaram de cor, é tudo novidade, ele fica olhando, e eu que fui ontem, anteontem, e beza ta shem voa manhã, it's just another day, é só mais um dia, esse é um defeito que eu tenho, que eu tenho que aprender dele, e eu preciso falar, uau, eu tenho que entrar na sinagoga de vez em quando, é um trabalho isso, com um olhar de fresco, de novidade, olha que frescor, olha que novidade, porque tudo é novidade, tudo é esplêndido, quando a gente vê um menino de Bar Mitzvah, colocar Tufilin, o maior muçar que tem, é parar um segundo, dez segundos, virar para ele colocando Tufilin, ele abre o Tufilin, ele beija, ele fica cheirando o cor do Tufilin, ele enrola, ele desenrola, ele vê se está colocado certo, ele fala, Abba está certo, o professor de Bar Mitzvah, se a gente, eu estou falando comigo mesmo, se eu enrolasse o Tufilin, uma vez por semana, igual o menino do Bar Mitzvah, já valeu, é um livro de muçar, olhar o menino colocando o Tufilin, não se acostumar, quando a gente vai numa festa, eu acho que também tem a ver com isso, eu estou terminando, quando a gente vai numa festa, de Bar Mitzvah, de casamento, mas essa semana tem sete casamentos, ainda bem que tem Shabbat, a gente fala, mas prestem atenção, queridos, o casamento que eu estou indo, que é o sétimo casamento da semana, ou o quinto Bar Mitzvah da semana, ou o sexto Brit Milah do dia, prestem atenção, daquele menino é o único Brit Milah, daquele menino é o único casamento, daquela Calabresa Tashem, daquele menino é o único Bar Mitzvah, e alguém gastou, não dinheiro, emoção, tempo preparando, então como que eu olho para a festa? Dá um parabéns para o pai do menino, para a mãe da menina, para o noivo, para a noiva, porque para ele é a única festa, é mais uma festa para mim, mas para ele não é mais uma festa, então eu não posso me acostumar com isso, e Mabruc sair correndo, pelo menos na frente dele, e eu preciso estar impressionado, isso é trabalhar as midó também, e com isso nós terminamos, já que a gente falou que tem que ter empolgação, como terceiro ingrediente, para as coisas não ficarem, na mesmice, quem foi o primeiro monoteísta? Foi a da Marixão, tá bom? Mas tá bom, o primeiro que reconquistou o monoteísmo foi a Avramavino, vocês têm razão, o que está escrito sobre a Avramavino? Olhem que bomba, eu nunca vi isso escrito em um lugar, mas é para chuta, eu acho, quando a Avramavino recebeu as visitas, o que ele fez? Ele correu para receber eles, quando ele foi e queria servir comida para as visitas, ele foi rápido, ele ia matar o filho dele, o que está escrito? Vai a Shkem, Avraham, Baboker, Avramavino acordou de madrugada, não que ele não conseguiu dormir, ele acordou antes do net, antes do amanhecer, eu acho que tem muitos exemplos de Avramavino, mas esses três são suficientes para a gente ver, e talvez não foi por acaso que ele foi quem ele foi, porque fazendo as coisas com tanta empolgação, era difícil não virar um imã de atrair outros adeptos, quantos adeptos ele teve, porque ele fez coisas com empolgação, tenho certeza que se a Avramavino tivesse feito as mitzvot, assim, vem as visitas e ele fala, Fadam, meio que dormindo, quando viessem as visitas na tenda dele para comer, ele fala, Traz três esfirras aí, quando fosse a Gerdaditzchak, ele falasse para o Manuel, Manuel, tira o carro para a gente levar ele para a Gerdaditzchak, certeza que ninguém ia seguir, ele não ia ter nenhum seguidor, por quê? Porque Avramavino teve como primeiro patriarca, esse atributo de empolgação, para que a gente possa, queridos, não se acostumar com as coisas, esse atributo tem que ser um pouco artificial, de fora para dentro, a pessoa ser empolgada, então, de novo, não se acostumar, porque tudo não dura para sempre, dois, se esforçar, quando a gente se esforça, a gente gosta mais, por isso que Haramuriah ficou famoso, e Hassinai não ficou famoso, e terceiro, se empolgar pelas mitzvot, eu costumava dizer, quando eu estava na estivar para os meus alunos, já falei isso para eles mil vezes, eles não aguentavam mais me escutar falando, uma coisa que o Meroshival uma vez me falou, e ficou gravado na minha cabeça, Rav Moshe Feinstein, Zichon Libraha, nunca encostou, as costas dele, aqui, corcunda, na cadeira, ele nunca deitou assim, on the rocks, quando estava estudando, Rav Moshe Feinstein sempre tinha os ombros, encostados na cadeira, por quê? Porque Rav Moshe Feinstein, quando estudava Agumara, estava na frente de Hashem, se empolgava, era tudo novidade, por isso que ele virou Rav Moshe Feinstein, nunca se via Rav Moshe Feinstein torto, Beaceba, fazendo Talmud Torah, no Ceder de Pesach sim, Rav Moshe Feinstein nunca encostou, desencostou os ombros da cadeira, enquanto estava estudando o Torah, por quê? Não porque era uma regra, porque para ele é algo normal, para não se acostumar, que apesar da Hashem, a gente possa não se acostumar com as coisas, e apreciar elas, desfrutar delas, e que, Bezat Hashem, todos os nossos esforços possam se tornar luz, e vida que a gente possa ver braxar em todos os nossos fazeres, Amém, querida Tzor. Amém. 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 Amém.